Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais um vídeo de um bolo bem maravilhoso para vocês. Então bora lá! Aí está o meu bolo de 20 centímetros com recheio de chocolate e ninho. Comecei passando aí o meu chantininho, fazendo a minha pré-camada. Eu passo uma camada fina de chantininho e acerto ela com a minha régua. Se você usa a espátula, acerta com a sua espátula, só mesmo para segurar todo o resquício de pedacinho de massa, acertar alguns cantinhos que esteja faltando recheio. Essa camada é importante que você faça, ok? Depois que eu fiz essa camada, eu vim com o bico aí 1A. Esse bico é um bico perlé redondo, é só mesmo para passar o meu chantilly. Se você não tiver, não tem problema, é só fazer um buraquinho no saco de confeitar que você vai conseguir ter aí esse mesmo resultado. Eu uso o bico, gente, porque eu não faço um bolo só, então me facilita quando está com o bico para ficar uma camada mais certinha, ok? Então eu passei aí o meu chantilly, agora eu estou alisando a parte de cima, fazendo um pré-alisamento e tirando o excesso de chantilly. E agora eu peguei a minha espátula, pessoal, essa espátula que eu uso é da Brother Mix, tá? É o mesmo da minha panela e ele vem com esse kit, ele vende esse kit de espátula. Eu sempre estou colocando lá nos stories lá do meu Instagram, que está aqui na descrição, aonde você compra, tá? Está sempre nos stories do meu Instagram. Quase toda semana eu posto uns stories mostrando aonde comprar, onde tudo que eu compro eu posto lá, ok? Então, com a minha espátula a 45 graus, eu vou fazer um alisamento. E aquela parte aonde que é mais funda, eu vou deixar ela bem funda mesmo no meu bolo, até acertar o meu bolo. Não tem problema. E isso é até interessante para não ficar uma camada tão grossa de chantilly. Então você deixa essa parte, esse dente mais fundo, que a gente vai fazer um bico embutido, né? A gente deixa ela mais funda, até encostar no chantilly, para não ter aquele excesso de chantilly no seu bolo. Pode ver que ficou um degrauzinho aí, considerável, entre a massa e o meu chantilly. E isso é o que a gente procura, é deixar esse degrauzinho bem interessante aí, para que a gente faça agora o trabalho de bico aí nessa lateral. Você pode fazer só rosetas pequenininhas, para ficar assim dentro do bolo, ou você pode fazer desse jeito que eu vou fazer aí nesse bolo, que ficou um pouquinho mais diferente, mas fica bem interessante dessa forma também, tá? Agora eu estou acertando a parte de cima, deixando ela mais lisinha o possível, fazendo as minhas quininhas, que eu amo por sinal, as minhas quinas. Eu esquento a espátula, tanto a espátula para passar na lateral, quanto a minha régua, tá? Eu esquento ela. Eu achei que nesse dia o meu chantilly ficou sim poroso, mas acontece, tá gente? Até as melhores boleiras na vida, um dia vai pegar um chantilly que você não consegue texturizar ele, que ele fique 100% lisinho. E isso acontece. Muita gente fala assim, Lorena, eu não sei o que eu faço, que o meu chantilly eu faço igualzinho o seu, e ele não fica lisinho como o seu. Isso acontece com qualquer um, tá gente? Até comigo também, tá? E a prova viva aí, que o meu chantilly nesse dia não quis ficar lisinho. E eu usei a mesma marca, o mesmo método, tudo igual, ok? Agora eu vou fazer as minhas colorações. Gente, eu quero chamar a atenção para esse corante aí, esse liquid gel pink rosa, aí ó. Liquid gel rosa. Olha que cor maravilhosa que ele fez, tá? Eu já tinha usado ele, mas eu não lembrava que ele é tão maravilhoso desse jeito. E eu peguei o meu bico 1M, e desculpa, nessa hora o meu celular não estava gravando do jeito certo, na posição certa, e acabou que não deu para mostrar aí para vocês. Mas eu simplesmente fiz rosetas. Umas mais centralizadas, outra um pouquinho mais baixo, e desse jeito eu fui fazendo. Umas bem no meiozinho dessa cavidade que a gente deixou, e outras mais baixas, outras mais para cima, tá? Bem aleatoriamente. Gente, coloquei também algumas pitanguinhas. Agora eu estou pegando o restinho, a Maria Restinho aí, ó, vamos fazer restinho. O pessoal aqui gosta de reaproveitar o seu chantilly aí da cor e transformar em outra, né? Então vamos lá, gente. Esse aí eu peguei o restinho do chantilly rosa, coloquei um pouquinho de chantilly branco, por causa que a quantidade estava pouca. E acrescentei o azul anis. E olha que lilás maravilhoso. Gente, todas essas cores ficaram bem fluorescentes, tá? Fluorescentes. E ficaram de uma cor muito legal. Os bicos que eu estou usando, esse bico, por exemplo, ele é um bico de emenda. Ele é parecido com o M, mas você pode usar o bico que você tiver. É um bico pitanga fechada, parecido com o M, porém ele era pequenininho, tá? O M tem seis, seis zigzags, né? Esse também tem seis zigzags, porém ele é pequenininho, tá? E a mesma coisa, eu fui fazendo rosetas, algumas pitanguinhas e aleatório. Um pouco mais embaixo, um pouco mais em cima. Era aleatoriamente, tá? Alguns eu fiz duas rosetas juntas, outras eu fiz só uma. Uma eu coloquei mais pra cima, outra eu coloquei mais pra baixo. E é assim, você vai brincando com as rosetas e o bico aí, fazendo algumas pitanguinhas, tá bom? Outra coisa que eu queria dizer, gente, não se prenda ao número do bico. Às vezes é importante um trabalho a gente ter aquele número de bico, mas talvez dá pra você adaptar, tá? Dá sim pra gente, bico pitanga, dá super pra gente adaptar com aquele que a gente tem, tá? Só mesmo você se atentar a quantas cerdinhas tem, alguma coisa. Se não necessariamente você tem que comprar aquele bico, sabe? A maioria dos meus bicos é de emenda. Então, às vezes eu falo aqui, gente, não tem numeração, mas olha aí um bico pitanga que você tem, que tenha mais cerdinhas, menos cerdinhas, tá? Esse amarelo, eu usei o amarelo damasco puro, tá? Ele já é essa cor aí, fluorescente. Olha que lindo desse amarelo damasco, gente. Eu sou apaixonada por essa cor, tá? Eu gosto bastante, acho que dá uma vida no bolo impressionante. Vocês vão ver que todas as cores que eu usei aí é mais pro lado, assim, bem cheguei mesmo, tá? O bico que eu tô usando pra fazer esse amarelinho, ele é o bico 32. Eu gosto muito desse bico, eu acho que o acabamento dele é bem legal. Eu usava muito ele com o meu bico de emenda e aí o pessoal ficava, ai, mas você tem que achar o bico sem emenda e falar o número pra gente. Então, eu achei, gente, esse é o 32 e eu gosto bastante do resultado dele. E olha aí, com o restinho, adoro, com o restinho do amarelo, eu coloquei uma gota e meia de vermelho e olha esse laranja. Para tudo, gente. Olha que laranja maravilhoso que eu consegui fazer. Tô pegando esse bico aí, ó, também com emenda. Ele é bem parecido com o mesmo que eu usei pra fazer o lilás. E eu fui fazendo as rosetinhas também. Rosetinhas, pitangas, com o bico, com esse bico. A diferença do bico lilás para esse bico laranja é que o lilás, ele era uma pitanga mais um pouquinho aberta. E esse que eu tô usando pra fazer o laranja, ele é uma pitanguinha mais fechada, tá? O acabamento dele é um pouco mais fechado. E aí, eu fui fazendo, gente, as pitanguinhas. Onde eu via que tava muito baixo pra fazer uma roseta, eu colocava uma pitanguinha e vinha fazendo roseta por cima, ok? Agora, com o bico folha, tá? Esse é o 352. Eu gosto muito do acabamento dessas folhinhas. Eu usei aí pra tingir, pra chegar nesse tom, o verde, tá? O verde folha. E eu cheguei nessa corzinha desse verde. E aí, minha filha, é colocar folha. Coloca folhinha onde você achar que tem. Coloca bastante pra dar aquela vida. Eu gosto muito de folha, tá, gente? Então, pra algumas pessoas eu exagerei nas folhas, outras pessoas amaram. Eu gosto muito de folha, então, pra mim, ficou perfeito. Então, é assim que ficou o nosso bolo, de um aspecto geral. O que eu mudaria, gente? Antes de fazer as florzinhas, quando o bolo estivesse todo branco, eu acho que hoje, eu fazendo ele, eu jogaria pó na cara. Cada um fala de um jeito, né? Que é aquela misturinha de pozinho que deixa o bolo todo perolado com álcool de cereal. Então, eu acho que eu colocaria, burrifaria em todo o meu bolo e depois fariam as flores, tá bom? Mas assim também ficou lindo. Coloquei aí as minhas pérolas. Já mostrei como que faz essas pérolas. Chocobol com pó na cara, você faz as suas pérolas. Depois disso, eu só simplesmente joguei brilho, gente. Por quê? A gente vem na Terra pra quê? Brilhar, meu amor. E eu coloquei bastante brilho no nosso bolo. Esse aí é o pozinho da Mago, tá? O pó perolado da Mago que dá esse brilho. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma inspiração pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!